Nesse vídeo, a localização de todos os segredos que a gente tem no jogo, de todas as tábuas Continuando o vídeo anterior, beleza? Essa aqui vai ser a parte 2 Então é assim, a primeira tábua, vocês vão encontrar nesta localização aqui, no capítulo O Sinal Vocês vão encontrar aí na descrição, cada um dos capítulos Só vocês verem na descrição, tem os capítulos e tem o timestamp pra cada um deles Gente, nesse capítulo, vão encontrar 7, fiquem comigo que eu vou mostrar a vocês quais são Esse aqui é o segundo Nesse livro aqui, vocês tem que folhear o livro, vocês tem que abrir duas páginas Na segunda página é que vocês vão encontrar, beleza? Vamos olhar pro nosso próximo segredo Ok, nosso próximo segredo, nosso próximo item, como vocês preferirem Pra mim, vai tá aqui É essa tábua, vamos virar o contrário E tá de boa Vamos avançar pro próximo O nosso próximo vai tá aqui na esquerda Esse item aqui, vou puxar essa caneca pro lado E assim vocês tem mais um segredo E assim vocês tem mais um segredo Vamos olhar pro nosso próximo O nosso próximo vai tá aqui do outro lado, pertinho Essa folha é só pegar e virar o contrário De boa O nosso próximo vai tá na outra ponta Vamos avançar aqui um pouco Fica a dica galera, se vocês tirarem a lanterna Ou seja, se vocês desligarem a lanterna Ele vai pôr a arma pra baixo E assim vocês conseguem andar um pouquinho mais rápido Gostava que esse jogo tivesse mais um pouco de exploração A história tá bem maneira Os elementos de história E é um jogo de decisões, né Por isso é que é assim Mas se eles conseguissem juntar um pouco mais de exploração Ficava legal também Virando a página Vou cortar aqui Vou deixar pra vocês descobrirem desse lado Vejam que é bem legal Fiz um corte Vambora pro próximo Vai ter mais um aqui dentro Que é o último Pelo menos é o último desse capítulo aqui Que é o sinal É onde vocês precisam de ligar o rádio Que vai tá aqui em cima Então, o nosso último Vai tá aqui na ponta Aqui É esse aqui Também a mesma coisa É só puxar a caneca pro lado e tá de boa Beleza? Vambora pro próximo capítulo O nosso próximo capítulo Que é esse aqui É o inimigo do meu inimigo Em que vocês vão tá com esses dois caras aqui Eles tão juntos Então, a partir daqui Vocês vão encontrar uma placa aqui na parede De boa Continuando Vocês vão encontrar sete itens Neste capítulo Continuando Esse aqui foi o primeiro O próximo Vai ser esse aqui De boa Vambora pro nosso próximo Nosso próximo Vai tá aqui É só pegar e virar Vocês vão continuar aqui um pouco na história Eu vou fazer um corte aqui Vocês vão continuar um pouco na história Não saiam desse capítulo Continuem Até vocês chegarem em uma parte Que tem essas dinamites Quando vocês chegarem aqui Vocês vão ter mais itens aqui dentro Esse aqui Vai ser o primeiro Essa foto A gente continua no capítulo O inimigo do meu inimigo O próximo Vocês vão encontrar Aqui na frente Do lado esquerdo Aqui dentro É isso aqui Galera Não saiam ali pela grade Porque senão Vocês não vão conseguir voltar E vocês vão ter que fazer Tudo de novo O nosso próximo Vai tá aqui Ups Entrei ali dentro da parede Nosso próximo Vai tá aqui Essa caneca É só chegar pro lado Avançando mais um pouco E o nosso próximo Vai tá aqui dentro Ao qual eu vou fazer um corte Pra vocês não verem o vídeo Aconselho a vocês A depois ver Que é bem legal esses vídeos Beleza Fiz aqui um corte de boa Avançando nos capítulos Vocês vão encontrar O capítulo O antigo Em que vocês vão descer Num elevador Aqui pro ninho dos caras Dos bichos E aqui dentro Vocês vão encontrar Logo no início Vocês vão encontrar Dois itens Premonição O outro Vai tá Do outro lado Do elevador O elevador Tá aqui no meio Vocês tem esse aqui Na direita E vocês tem outro Na esquerda Dependendo do ângulo Se vocês estiverem Saindo do elevador Estiverem na frente Do elevador Virado pra ele É o contrário É esse livro É de boa Então é só apanhar E abrir esse livro E aqui dentro Vocês Tem que folhear o livro Isso Mais uma página E tá de boa Ok Vamos fechar Vamos deixar o livro aqui Falta mais um Aqui dentro Desse capítulo Que é O antigo Falta dizer novamente Tá tudo aí Na descrição Pra vocês Galera Não é difícil Tem o timestamp Que é só você clicar E tem os capítulos Quantos itens Que são E aqui Esse aqui Você tem que chegar Ele pra cima A câmera Até chegar aqui E tá de boa Cacum Vamos avançar Mais um pouco Vocês vão encontrar Mais um item Aqui na frente Um vai tá Aqui É esse aqui Mas tá de boa E o nosso Próximo Vai tá Aqui do lado Direito Continuando Vai ser esse aqui E assim Vocês tem Os cinco itens Desse capítulo Vou fazer aquele corte Aqui Vocês podem ver Aí depois Do lado de vocês Aconselho No capítulo No próximo capítulo A cidade Vocês vão encontrar Três itens Nessa parte Aqui onde a gente Tá nesse momento Vocês vão encontrar Aqui três itens Três itens Nesse capítulo Um dele A gente já tá vendo Que tá ali na frente Quando vocês chegarem Ali vai aparecer Uma cutscene Logo a seguir A cutscene Vocês pegam Vai aparecer Essa cutscene Aqui Eu vou fazer um corte Logo a seguir Vocês pegam Esse item Que tá aqui embaixo De boa O próximo item Vocês avançando Um pouco Vai chegar uma parte Que é bem aberta Assim Vocês vão continuar Avançando Tem esses extraterrestres Aqui Ou aliens Ou sei lá Ou vampiros Eu não sei O que é isso E vocês Aqui Vão encontrar Mais um item É só pegar E virar De boa O nosso próximo Depois que vocês passarem Avançando mais um pouco Depois que vocês passarem Aqui Por uma parte Que vocês tem que passar Com cuidado Que tem uns poros ali Que se vocês pisarem Chama a atenção deles Caso isso aconteça Vocês tem que voltar O capítulo todo Pelo menos Esse capítulo todo Que é A cidade Vocês vão encontrar O último Aqui na ponta É só virar a câmera Um pouco pra direita Aqui está E tá completo Avançando Para o capítulo Eras estranhas Vocês vão encontrar Cinco itens O primeiro Vai estar Aqui na frente É só virar Essa folha De boa O nosso Segundo Vai estar Aqui do lado Esse aqui É uma premonição Eu não sei Por que eles mostram Essa premonição O hotel Não sei se isso é relativo Ao próximo jogo Tá com cara Para que sim De boa Vocês continuando Por aqui Pela esquerda Vocês vão encontrar Mais um item Aqui na frente Esse item De boa Faltam dois itens Avançando mais um pouco Vocês vão encontrar Mais um item Aqui É só virar a folha Tá de boa Vou fazer aqui Mais um corte Como vocês sabem Depois aconselho a vocês A verem aí A história Que é bem legal E continuando Para aqui Vocês vão encontrar O último item E assim A gente tem Todos os segredos Completos Vou mostrar aqui O quadro a vocês Beleza Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer A vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês Como podem ver É tudo completo Valeu Falou Eu vou nessa E fui E aí E aí